A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Começa por aqui? Pois aqui, pois aqui sempre vem um grande piado. Não, não, só para mim, eu estava achando que estava certo, então está bom. Só o verde, não? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero agradecer a presença do vereador Alexandre Brás, da Sociedade Frutal, dizer que é um prazer recebê-lo aqui. E, vereador, leve o nosso abraço ao povo de Frutal. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.480, de 2015, no primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Casarantes, que acrescenta capítulo à Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola e da Outras Providências. A proposição e análise... Perdão. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição e análise pretende inserir capítulo denominado da Agricultura de Baixo Carbono na Lei de Desenvolvimento Agrícola do Estado, Lei nº 11.405, de 1994. Baixado em diligência, o projeto recebeu recomendações ao longo de sua tramitação, aos quais passamos a relatar dos seguintes órgãos. CEAPA afirma que o projeto de Lei nº 2.480, de 2015, é importante ao Estado, uma vez que legitima e cria ferramentas para o desempenho do compromisso assumido pelo Brasil, sendo parte dele a cargo de Minas Gerais, além da oportunidade do desenvolvimento sustentável do Estado, por meio de diretrizes voltadas para o incentivo à política setorial e à governança para a agricultura, à pecuária e à produção florestal de baixo carbono e ao seu desenvolvimento no Estado. A CEMAD, para a qual foi solicitada informação sobre os impactos da proposição na política de energia e mudanças climáticas no Estado, considerando a manifestação do Conselho Estadual de Política Ambiental, remetida a esta Assembleia Legislativa por intermédio da moção nº 001, de 2018, no processo de tramitação do Projeto de Lei nº 4.975, de 2018. A CEMAD, no entanto, declinou da competência para emitir manifestação, por considerar que a matéria objeto do Projeto de Lei não é afeta as suas atribuições, recomendando que fosse encaminhada para análise detalhada da CEAPA. Secretaria de Estado da Fazenda se posiciona pela rejeição da norma constante do artigo 1º do Projeto de Lei, nº 2.480, de 2015, que corresponde ao 3º artigo do capítulo que se pretende incluir na Lei nº 11.405, de 1994. A motivação da Secretaria Estadual de Fazenda, fartamente detalhada no ofício enviado a esta Casa, aponta questões legais, fiscais e de interesse público como justificativa para a sua recomendação. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, em que se posiciona de forma favorável com alterações, sendo estas as citadas ao longo da análise no intuito de clarificar a terminologia adotada no parágrafo único afeto a esta Fundação, bem como o possível aperfeiçoamento da propositura. No ofício com argumentação aprofundada, a Fundação demonstra que já trata ações relativas à agricultura de baixo carbono como de relevante endereço e solicita detalhamento. No caso de a norma sugerida a prosperar, do artigo específico sobre a FAPEMIG no capítulo que se pretende inserir na Lei nº 11.405, de 1994, quanto ao mérito, consideramos exaustivos estudos científicos e informações das mais diversas fontes relativas à seriedade das mudanças climáticas em curso no planeta, os compromissos internacionais assumidos pelo país e voluntariamente pelo Estado de Minas Gerais. Não nos cabe outra posição a não ser reforçar a importância estratégica da adoção de práticas a feita à agricultura de baixo carbono, uma vez que se identificam as atividades agropecuárias, bem como a alteração do uso do solo agrícola, fator fundamental para a sua prática, como responsáveis por parcela importante da emissão dos gases de efeito estufa. Quanto à previsão de regimento tributário especial e simplificado, consideradas as observações da Secretaria de Fazenda, optamos por incluir a matéria no campo das diretrizes, de maneira que não interfira na atividade administrativa do Poder Executivo, o que tornaria o dispositivo passível de questionamento. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, alínea G da Carta Federal e da Lei Complementar Federal, número 24, de 1975, recepcionada pelo artigo 34, parágrafo 8º, do ato das disposições constitucionais transitórias, a concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com o FAS, órgão que congrega representantes do Estado e do Distrito Federal. Logo, é requisito para a implementação do incentivo de ICMS a celebração de convênio autorizativo no CONFAS. Ainda que se retire a palavra especial, é possível interpretar, da forma como está proposto, que o comando obriga o Poder Executivo a conceder algum tipo de incentivo. Além disso, essa redação dá uma atribuição específica ao Poder Executivo, o que fere o princípio da separação dos poderes e interfere na atividade administrativa desse poder ao se pretender dar um comando direto. De forma similar, com relação às obrigações sugeridas à FAPEMIG, mais uma vez entendemos ser necessário transformá-las em diretrizes, de forma que não interfira na atividade administrativa do Poder Executivo, pois também, de forma similar ao item anterior, é passível de questionamento, posto ser de iniciativa privativa do Governador do Estado, a matéria afeta a organização administrativa do Poder Executivo, e também que se refira à estruturação de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidades de administração indireta. Por fim, a leitura atenta do projeto de lei indica oportunidades e adequações à técnica legislativa, que, combinadas as recomendações, demonstra a necessidade de revisão de diversos pontos do conteúdo e da forma da proposição, e exige a apresentação de substitutivo que apresentamos ao final deste parecer. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.480, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 342, de 2023, no primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que altera a lei nº 23.793, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado e da outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado doutor Maurício. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei nº 342, de 2023, visa acrescentar o inciso décimo do artigo 8º da lei nº 23.793, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, de 31 de 3 de 2023, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de desenvolvimento econômico e de água pecuária e água indústria, para aparecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. Com a emenda nº 1, que apresentou. A comissão seguinte concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 9º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende acrescentar dispositivo à lei estadual que trata de adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento das startups, para incluir entre os objetivos da política o desenvolvimento, a otimização e a sustentabilidade dos negócios relacionados à agricultura, pecuária e extrativismo no Estado. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria é própria de iniciativa parlamentar e que está em consonância com o artigo 211 da Constituição Estadual, que determina que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológica. Acolheu ou trouxe sugestão da emenda do deputado Antônio Carlos Arantes para prever a possibilidade de criação do fundo para o aporte de recursos de mineração em projetos inovadores de startups. Assim conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Desenvolvimento Econômico entendeu pertinente a emenda apresentada pela comissão que a antecedeu. Destacou, no entanto, a necessidade de ajustes de relação, tanto no texto original do projeto, como na proposta de emenda. Desta forma, apresentou o substitutivo número 1. Do ponto de vista desta comissão, destacamos que a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa, possui uma plataforma de dados de mapeamento das startups do agronegócio brasileiro, chamada Radar Agitec, em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens. Esta ferramenta possui dados sobre perfil, segmento, área de atuação e localização das agitecs, que têm como ideia ampliar as oportunidades para o agronegócio brasileiro e ser mais competitivo. E, assim, proporcionar soluções inovadoras àquele que busca produtos e serviços, segundo informações do site oficial do Radar. Além disso, ela subsidia ações de prospecção, de parcerias, em base a tomadas de decisão nas diversas esferas de ecossistemas de inovação. A ferramenta também direciona a construção de políticas públicas e projeta, globalmente, o setor das agitecs do país. Consideramos, portanto, meritória a proposta parlamentar, eis que trata de uma questão em que mostra relevante, em que se mostra relevante para o crescimento e desenvolvimento do agronegócio mineiro. Conclusão. Pelo exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei número 342-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Sala das Comissões, 6 de março de 2024. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende, pela ordem, com a palavra, para o deputado doutor Maurício. Sobre o relatório que nós acabamos de ler e concluímos pela aprovação, gostaria de fazer algumas observações. Como eu já falei algumas vezes, eu nasci lá na Roça, onde fui criado, eu e meus irmãos fazíamos toda a lida no campo. E, naquela época, tudo era muito difícil, a gente fazia o serviço tudo no braço, e, às vezes, com a ajuda de alguns animais. E mesmo com tanto esforço e suor, a produtividade era muito baixa antigamente. Hoje os tempos mudaram. Temos a tecnologia no campo, ajudando o produtor rural a suar menos e produzir mais. E esse projeto que relatamos aqui na Comissão do Agro, há um importante avanço para Minas Gerais. e os produtos rurais, e os produtores rurais. Por isso, não podemos deixar que as empresas de tecnologia, voltadas para o agro, fiquem de fora da legislação estadual, que trata da adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento das startups. Estamos incluindo as agtex nessa política estadual. Elas são empresas que utilizam tecnologia para desenvolver soluções inovadoras no setor agrícola, combinando conhecimentos em agricultura, ciências de dados, inteligência artificial, internet das coisas, para melhorar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade das atividades agropecuárias. Essas empresas desenvolvem sensores, drones, programas de análise de dados, aplicativos, sistemas de monitoramento remoto e plataformas de agricultura digital. Com isso, ajudam a coletar informações em tempo real, sobre o clima, o solo, as plantas e os animais, permitindo uma gestão mais precisa e eficiente. Enfim, é a modernização no campo. Nós não podemos ficar para trás. Por isso, o projeto que acabamos de relatar é tão importante para todo o Estado de Minas Gerais, que tem no agronegócio um dos seus setores mais importantes, mais produtivos e que trazem mais renda e melhora a nossa economia, melhorando, assim, a cultura mineira. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Maurício, no qual cumprimento pelo parecer dessa matéria que realmente é extremamente importante e que foi aprovada aqui na nossa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique, o deputado que aí subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Visconde do Rio Branco, para debater sobre a importância e as perspectivas do polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região, instituído pela Lei Estadual nº 24.659, de 9 de janeiro de 2024. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para leitura de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento do deputado Raul Belém, que requer seja realizada a visita ao Parque de Exposições Bolivar Andrade Parque da Gameleira no município de Belo Horizonte para apoiar movimento voltado para a valorização da produção de leite em Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Quero aqui também me dirigir aos nossos companheiros, deputado doutor Maurício, deputada Marli, deputado Coronel Henrique, deputado doutor Maurício. Nós estivemos juntos hoje na FAENG, tratando mais uma vez dessa questão que nos preocupa muito, a condição do produtor de leite de Minas Gerais, o produtor de leite brasileiro, Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país. E, como nós já falamos aqui repetidas vezes, o produtor está em extrema dificuldade, pedindo socorro para que possa ter a mínima condição de sobreviver, porque nós estamos, assim, num momento que está já em curso um desmonte da atividade leiteira no nosso país. Então, nós, juntamente com a FAENG, discutimos hoje sobre um grande encontro, no dia 18 de março, que dará numa segunda-feira, onde nós reuniremos produtores de todos os cantos do Estado de Minas Gerais para que nós possamos, juntos, unidos, buscar alento, buscar alternativas para que as coisas possam melhorar. Então, assim, eu lamento muito, porque tudo o que foi proposto pelo governo federal para que coibisse minimamente a entrada de leite importado no Brasil, sufocando o nosso produtor, já que, na maioria das vezes, esses leites que entram são subsidiados dos países que eles estão vindo. e, infelizmente, de todas as propostas que foram apresentadas pelo governo federal, o que nós ouvimos hoje na FAENG é que nenhuma delas prosperou, nenhuma delas está gerando resultado, nenhuma delas tem sido levada a sério. Haja vista que, mais uma vez, esse mês, bateu recorde as importações de leite no Brasil. No momento que o produtor leiteiro mais precisa de ser socorrido e de ter o seu produto valorizado aqui dentro do mercado nacional, o Brasil bate recorde de importação de leite. Então, assim, nós aproveitamos a oportunidade, já apresentamos esse requerimento aqui em nome de todos os companheiros, deputados e deputadas dessa comissão, para nós estarmos lá no dia 18, dando apoio a essa categoria que é tão importante, que são milhares de empregos. Hoje, até nós falávamos que, dos 853 municípios de Minas, eu tinha falado que só Belo Horizonte que não produzia leite, e me corrigiram, porque tem produtor de leite em Belo Horizonte também. Então, assim, nós estamos aí correndo um sério risco e não podemos, de maneira alguma, ficar de mãos, de braços cruzados. Nós estamos vendo aí um levante na Europa dos produtores rurais, a união dos produtores rurais, para reivindicar melhorias e melhores condições de produção. E nós não podemos, de maneira alguma, abrir mão de fazer isso aqui, de poder nos unir e poder defender o agro brasileiro, o agro mineiro, defender o produtor de leite, que essa atividade é fundamental. E eu estou vendo o dia que nós vamos chegar no supermercado e não vamos encontrar leite, ou, se encontrarmos, vamos encontrar leite importado, leite em pó, para poder utilizar. Então, isso é lamentável. O Brasil que tem uma estrutura tão robusta de produção de leite e isso não se monta do dia para a noite, porque nós sabemos o preço, o custo e o tempo para você produzir uma vaca leiteira, todo o custo que isso tem. Então, uma vez que essa estrutura for desmontada, dificilmente nos próximos anos, mesmo com todo o incentivo de governos estaduais, federal, que nós sabemos que é difícil, e não temos observado essa linha, especialmente no governo, que ora está de prontidão, mas nós precisamos agir enquanto ainda dá tempo. Então, eu queria fazer essas colocações e agradecer aos colegas pela aprovação do requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado doutor Maldonado. Eu queria reiterar a fala do nosso presidente Raul Belém. Nós, como ele disse, nós estivemos hoje lá na FAENG, participando de uma reunião, reunião devido à preocupação com os baixos preços do leite aqui no Brasil. E por quê? Por causa da alta importação. Nos últimos meses, aumentaram 350% a taxa de importação de leite, especialmente da Argentina e do Uruguai. E nós achamos mais ainda que está tendo aí uma prática de dumping. O leite na Argentina é mais caro do que ele vende para nós. O governo, então, está bancando essa diferença. É proibido. Isso é uma lei que proíbe dumping. Prática de dumping não pode acontecer. Parece que até isso que está acontecendo. O que os produtores brasileiros estão realmente desanimados, empobrecendo e saindo dessa atividade. E nós vamos ter, sim, como o deputado Raul Belen disse há pouco, estamos no momento de fracasso da bacia leiteira, da produção leiteira, muitos produtores desanimando, especialmente os pequenos produtores, que são a grande e imensa maioria, quem produz abaixo de 200 litros de leite dia. São produtores que ganham em torno de 1.500, 1.600 por mês. Agora, eles estão, com esses preços atuais, não estão conseguindo sobreviver. Estão se desfazendo da sua produção leiteira. Então, realmente, nós estamos preocupados. Dia 18, então, já foi marcado um evento, foi marcado esse evento, talvez lá no Parque da Gameleira, para reunir um grande número de produtores mineiros, inclusive as cooperativas de leite, para que a gente mostre ao governo federal que tem que coibir a importação de leite ou taxar essa importação do leite, porque, senão, o descaso é muito grande, nós estamos perdendo a rentabilidade e nós precisamos, além de lucro, além de avanços, que é importante para o Brasil e para Minas, a produção leiteira, que é a maior produção do Brasil, é em Minas Gerais. Mas o que está acontecendo? O produtor de leite está perdendo a dignidade. Então, nós precisamos recuperar a sua rentabilidade e, muito mais importante, a sua dignidade. Que ele não desanime, não saia da produção de água pecuária, não venha para a cidade. O que está acontecendo é um êxito rural. As pessoas, com essa alta importação, com esse empobrecimento, com essa perda de renda, acabam abandonando o ramo e vindo para as periferias das cidades. Então, esse evento, dia 18, nós estamos aproveitando a TV Assembleia para convidar todos os produtores de leite de Minas Gerais, todas as cooperativas, para que nós façamos um movimento em prol da recuperação do preço do leite. e para que o governo federal nos ouça. Ele tem dito, já disse algumas vezes, que ia financiar os produtores brasileiros, que ia diminuir a importação. Pelo contrário, ele financiou o governo argentino, financiou os produtores de leite da Argentina. Então, investiu 60 milhões na produção de leite da Argentina. Então, é um verdadeiro descaso com o nosso produtor de leite. Então, por isso, esse momento, dia 18, eu estou junto lá, trabalhando. Eu que já fui produtor de leite, abandonei, porque já houve crises anteriores, sim. Inclusive, por isso que eu saí da produção de leite. Mas essa crise está muito duradoura e o governo não está fazendo nada. O governo federal não está fazendo nada para nos socorrer, para socorrer os produtores de leite do Brasil e de Minas Gerais. Então, é isso aí. Convido vocês, através da TV Assembleia, que compareçam no Parque da Cameleira, no dia 18 de março, para nós fazermos um evento, um movimento forte para chamar a atenção do governo brasileiro, pelo menos para a gente tentar dar dignidade ao produtor de leite. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado coronel Henrique. Deputado Raul Belen, deputada Marli, deputado doutor Maurício. Inicialmente, agradecer a aprovação do meu requerimento, que solicita essa audiência pública lá em Visconde do Rio Branco. e já convido a comissão a estarmos juntos lá. Foi instituído pela Lei 24.659, de minha autoria, o Polo de Fruticultura e Visconde do Rio Branco. Então, nada mais justo de que possamos estar na cidade com os municípios do entorno. E convido os prezados amigos a conhecer lá a região da Zona da Mata, que é realmente um polo. Nós temos lá agroindústrias muito potentes, como, cito aqui, a Minas Fruit, o Suco Tial, que tem a sua sede em Visconde do Rio Branco. Então, oportunamente, senhor presidente, nós vamos, o mais rápido possível, agendar essa presença da nossa Comissão de Agropecuária e Agroindústria lá em Visconde do Rio Branco. Minha segunda fala, senhor presidente, é uma moção de repúdio. Na semana passada, exatamente no dia 28 de fevereiro, quando nos reunimos aqui, doutor Maurício, nessa comissão, o Congresso Nacional prestava homenagem ao movimento criminoso e terrorista do MST. A Casa das Leis do Povo Brasileiro homenageava um movimento que invade propriedade privada, que, no último ano de 2023, promoveu 72 invasões no Brasil, inclusive invadiram a sede do INCRA, invadiram fazendas de pesquisa, centro de pesquisa da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, numa clara demonstração ideológica. Esse mesmo movimento invadiu e quebrou o Congresso Nacional há pouco mais de cinco, seis anos atrás, e agora, oito anos atrás, e agora foi homenageado no Congresso Nacional. Então, fica aqui a minha moção de repúdio. Entrei com essa moção junto à mesa diretora da Assembleia para que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, receba essa moção de repúdio da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, porque, para mim, é inconcebível que a Casa das Leis homenageie aqueles que vivem fora da lei. Então, fica esse registro. Uma terceira pauta aqui, senhor presidente, é justamente reverberar a voz do deputado Raul Belen, do deputado doutor Maurício, que estivemos juntos hoje na FAENG, para fazer, mais uma vez, abrimos o ano de 2024, repetindo o nosso discurso de 2023. O governo, ou melhor, o desgoverno federal nada fez para proteger o produtor de leite. E, quando eu falo proteger o produtor de leite, isso vai atingir também o pequeno e o médio produtor, serão os mais atingidos. Enquanto nós estamos aqui reunidos, eu recebi aqui uma mensagem de WhatsApp de um grande amigo, produtor de leite, uma referência na criação do gado girolando na zona da mata, o senhor Valdir Furtado, que me passou dados aqui. Exatamente nesse período, em março de 2023, ele estava recebendo R$ 3,45, R$ 3,45 pelo preço do litro de leite. E agora ele está recebendo R$ 2,17. Então, ele, que é uma referência, que tem a produção de leite a pasto, explorando a genética do gado girolando, lá em Guarani, na zona da Mata Mineira, está receoso, realmente muito preocupado, como liderança que é no setor leiteiro, de não fechar as contas no final do mês. E ele clama, prezados amigos aqui da Comissão de Agropecuária, ele pede socorro, ele pede socorro, o produtor de leite não sabe mais o que fazer, e aqui, a Casa do Povo de Minas Gerais, aqui na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, nós temos que ser a escuta, a escuta do senhor Valdir, a escuta de todos os produtores de leite da zona da Mata, de Minas Gerais e do Brasil, que clamam por socorro. Estamos atentos às ações do Ministério da Agricultura, que foi desmembrado ano passado, e nós fizemos aqui uma moção de repúdio a isso, quando foi desmembrado em Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi justamente para permitir que aqueles que produzem ficassem fora de subsídios e que quebrassem, quebrassem como estão quebrando, e nesse último ano, diversos saíram da atividade leiteira e continuam saindo, sem saber o que fazer, nós assistimos aí pelas redes sociais, pela mídia, as ações dos produtores rurais na Europa, que estão lá nas cidades, bloqueando o trânsito, jogando lá a estrumeira em prédios públicos, derramando leite, fechando estrada com tratores, então está havendo um movimento global de tentativa de socorro ao produtor, de um modo geral. E aqui em Minas Gerais, a maior bacia leiteira do Brasil, esse produtor grita. E nós estamos escutando ao senhor Valdir Furtado, a todos os produtores de leite, numa primeira ação hoje na Federação da Agricultura, iremos iniciar ações muito bem capitaneadas pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a quem eu parabenizo o presidente Toninho de Salvo por capitanear, tanto junto à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado, esse movimento que nós, nos próximos dias, informaremos com maiores detalhes. Mas é para nós darmos, mais uma vez, o grito de socorro. E, deputado Raul Belém, nosso presidente, já conversamos sobre isso hoje. Eu tenho um projeto de lei que está nas mãos de V. Exª, e tenho certeza que a relatoria sairá o mais rápido possível, que é o projeto de lei 2278-2020, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, e está aguardando o nosso parecer para seguir para plenário, Marli. Deputada Marli, lá de Paracatu, sabe, Paracatu também é um destaque na produção leiteira, é o noroeste do nosso Estado, o NAI, toda a região na vanguarda da nossa produção agropecuária, uma tentativa da valorização do produto nacional. Esse projeto de lei, ele solicita, ou ele determina que todo produto, seja lácteo, leite, iogurte, leite de caixinha, leite em pó, que quando ele tiver origem no exterior, o consumidor tem que saber. Porque hoje a gente consome, vai lá no supermercado, compra um produto e a gente nem sabe a origem. Então, isso é uma maneira de envolver a nossa população na valorização do produto nacional. Fazer uma propaganda de valorizar o que é nosso. e para isso o consumidor precisa saber o que é feito com leite importado. Então, esse projeto de lei, ele solicita justamente isso, que os rótulos dos produtos, lácteos, vendidos em Minas Gerais, existam uma identificação na sua embalagem, que aquele produto é oriundo de leite importado. E aí, nós também solicitamos ao Ministério da Agricultura mais atenção às barreiras de fiscalização desses produtos. Nós não temos o controle completo de que produto entra no Brasil hoje. Está entrando em um volume assustador. As exportações aumentam a cada mês. Fazemos aí um apelo ao Ministério da Agricultura, aos nossos colegas fiscais agropecuários, sejam eles médicos veterinários, engenheiros agrônomos, que aumentem a vigilância, que seja uma forma de retardar a entrada desses produtos que tanto mal fazem para os nossos produtores. Nosso presidente aqui alertou. Nós, dentro de muito pouco tempo, poderemos sofrer uma crise de desabastecimento. Porque hoje, nós temos o leite importado e temos o leite nacional. se quebrarem o produtor nacional, ficaremos na mão do mercado internacional. E aí, a história pode mudar. A valorização cambial, quando souberem que não existe mais produção suficiente no Brasil, quem vai sofrer é o mais pobre. Porque aí não vai ter como fazer reserva de preço utilizando produto do mercado internacional. Então, prezado deputado Raul Belen, faço esse apelo à vossa excelência, para que o mais rápido possível possamos dar o parecer no projeto de lei 2278 de 2020 de minha autoria. E, para encerrar, eu gostaria de registrar aqui, anteontem, na última segunda-feira, dia 4 de março, nós tivemos a eleição da nova chapa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, da qual eu, com muita honra, tenho o registro lá, meu Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Maurício, é o número 4025 do Estado de Minas Gerais, participamos lá do processo eleitoral, elegemos a chapa, parabenizo o meu colega, doutor Afonso, presidente da nova chapa que toma posse em maio, a doutora Miriam, vice-presidente, e a todos os colegas, diretores, conselheiros efetivos e conselheiros suplentes dessa classe de médicos veterinários e zootecnistas tão importantes para que hoje o Brasil seja uma potência na pecuária internacional. Maior exportador e entre os maiores exportadores de carne bovina, carne suína, carne de frango, fruto do trabalho de médicos veterinários e zootecnistas que trabalham com tecnologia constantemente buscando aumento de produtividade. Então, o meu abraço, o meu reconhecimento os parabéns, boa sorte à nova chapa do Conselho Regional de Medicina Veterinária e parabéns ao nosso atual presidente, doutor Bruno Divino, que conduziu tão bem o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais nos últimos seis anos. Vida longa à medicina veterinária mineira, vida longa à medicina veterinária brasileira, porque só assim teremos uma pecuária e uma agropecuária forte em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Nós que agradecemos, deputado coronel Henrique, pela ordem, com a palavra, a deputada Marli. Senhor presidente, Raul Belém, nosso colega, deputado coronel Henrique, doutor Maurício, a gente, participar dessa reunião é de grande importância, porque há uma sensação de impotência muito grande na vida de todos aqueles que lutam no campo, na vida de todos os produtores rurais. Eu não sou produtora rural, mas nós acompanhamos de perto, nós somos da região do Noroeste, Alto Paranaíba, e uma das regiões grandes da produção de leite. mas a nossa preocupação é tão grande, porque esses produtores, eles vivem em uma instabilidade muito grande, e nós recebemos em nosso gabinete constantemente produtores nos pedindo socorro. Então, na verdade, os produtores estão pedindo socorro, estão clamando, estão perdendo as forças, e o que mais nos preocupa, como diz o senhor, deputado presidente, é o que vai acontecer, esse êxito rural, esses pais de família que viviam do pouco, do pouco, pela sua pouca produção de leite, ou seja, média, esses produtores vão vir para a cidade e como vão fazer para sobreviver com suas famílias? Então, a gente vê aí um caos social muito grande, um caos social, e é algo que, sim, realmente que é revoltante, traz para a gente uma indignação muito grande, porque o que estão fazendo é tirar a dignidade do produtor rural, tirando o que é nosso para dar para fora, tirando o pão dos nossos filhos para dar para fora. Isso é preocupante, porque veio um momento em que a gente está aí lutando pela segurança alimentar do nosso povo, dos mineiros, dos brasileiros, dos patriotas, e é um momento que realmente pede união, que todos realmente se unam. Esse projeto do deputado coronel Henrique é de grande importância. Não é que a gente não quer ajudar o que é de fora, é que nós temos que viver. É a questão de vida ou morte, de sobrevivência. Então, se a gente tira da família para dar para o de fora, como é que vai fazer para sobreviver? Então, é algo que os brasileiros, os mineiros, nós precisamos estar atentos, a gente está unidos nessa grande corrente do bem para ajudar a nossa nação, ajudar o nosso povo, ajudar as nossas famílias, estar junto com os produtores rurais, como essa comissão tem feito realmente um trabalho muito importante. Eu vejo a atuação dos meus colegas constantemente, a gente está correndo para um lado, eles estão correndo para o outro, mas muito atentos, porque são produtores rurais, são conhecedores de tudo aquilo que realmente é necessário fazer. Então, a gente coloca aqui à disposição, estou atenta, que precisar de mim, nós estamos aqui à disposição, o nosso gabinete, o nosso mandato para estar falando junto, para estar lutando junto e sem medo, sem medo, sem, como dizem, nenhuma timidez, nós temos que realmente dar o nosso grito e dizer que aqui tem parlamentares que defendem o agro, defendem a sobrevivência do agro, dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores, porque todos precisam da nossa, realmente, a nossa representatividade aqui. Então, pode contar comigo e eu quero parabenizar, cumprimentar pelos projetos de leis, pelo requerimento que chegou num momento, realmente, de grande necessidade. E nós precisamos, sim, realmente, nos unir, porque o que está acontecendo na nossa nação é algo assim que não dá para acreditar. Infelizmente, foi algo que foi avisado, foi muito avisado, mas muita gente não acreditou, mas, principalmente, na área do agro, do produtor rural. Gente, como é que nós vamos fazer? Nós dependemos desses homens, nós dependemos desses produtores para o alimento chegar em nossa mesa. Então, a gente tem que preocupar, sim, porque a gente já tem família, já tem uma parte da sociedade que já está passando muita dificuldade, passando fome, passando falta do alimento. imagina agora na nossa nação, no nosso estado de Minas Gerais, sendo um estado muito rico no agro, na agricultura, na produção do leite. Imagina a gente começar a passar essas dificuldades. Então, sim, algo que... Meu coração também está angustiado, viu, deputado? Meu coração está angustiado, estou muito preocupada, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não tem todo o poder nas nossas mãos. mas, enquanto parlamentar, enquanto aqui, participando dessa comissão de grande importância, porque eu lutei para participar dessa comissão. Eu que trabalho no social há mais de 30 anos, cuidando de famílias em situação vulnerável, a gente sabe as dificuldades que o nosso povo passa e também acompanhando, visitando as comunidades rurais, conhecendo de perto a vida de um produtor rural, um pequeno produtor que é angustiante, esses homens ralam, esses homens soam, esses homens levantam de madrugada, esses homens sofrem para estar trazendo para nós o alimento em nossa mesa. Então, realmente, é revoltante. E nós precisamos, sim, nos levantar e ser voz deste povo que nos colocou aqui. Este povo que está do outro lado, que não tem voz, nós somos a voz deste povo, desses produtores, nós somos a voz do agro. Muito obrigado, deputada Marli, parabéns pelo seu posicionamento de defesa do nosso produtor rural, especialmente do produtor leiteiro, deputado Coronel Henrique, já conversei aqui com a nossa comissão, com a assessoria da comissão. Já na próxima reunião, nós estaremos dando parecer no projeto 2278 de 2020, de autoria de vossa excelência, que, de fato, é um projeto excepcional, principalmente porque estamos discutindo essa questão da invasão do leite importado no território brasileiro, que está ocasionando esse caos que está passando no setor. e o projeto de vossa excelência justamente vem trazer a oportunidade do consumidor escolher pelo produto nacional, sabendo de toda essa importância que foi aqui relatada pela deputada Marli, do sacrifício do dia a dia do homem do campo que produz ali o seu leite. A maioria são pequenos produtores, leiteiros, mais de 50% do leite vem das pequenas propriedades. Então, nós precisamos mesmo valorizar aquilo que é nosso, aquilo que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidade dentro do nosso país. Então, nós queremos muito que o leite possa ser beneficiado, se tornando queijo, iogurtes, derivados, que gerem mais emprego ainda através da indústria, mas nós precisamos da matéria-prima nacional. Então, quero aqui me comprometer com vossa excelência, com a comissão, que nós iremos aprovar, se Deus quiser, na próxima reunião o parecer aqui do projeto de vossa excelência e também faremos, quero convidar vocês para que nós possamos ir ao presidente da casa, deputado Tadeu Martins Leite, e pedir toda a prioridade para que, como uma resposta, como uma pequena resposta do trabalho dessa casa e da atenção e do respeito dessa casa ao produtor leiteiro de Minas Gerais, que nós possamos colocar em plenário esse projeto. E todos os projetos que estiverem na casa relativos à questão do produtor de leite, nós iremos pedir toda a prioridade ao nosso presidente, que eu tenho certeza que tem toda a sensibilidade para poder compreender este momento como um grande parlamentar que é, para que nós possamos dar essa resposta ao setor leiteiro de Minas Gerais. indago as deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus nos abençoe. Grande abraço. Obrigado.